Os acusados de envolvimento no massacre do shopping Westgate, em Nairobi, compareceram nesta quarta-feira a um tribunal da capital do Quênia. Os quatro suspeitos somalis são acusados de ter dado apoio ao comando que invadiu o prédio e aterrorizou quem estava no centro comercial. Os homens se declararam inocentes. O ataque aconteceu em 21 de setembro. O bando disparou indiscriminadamente contra comerciantes e clientes e depois ficou entrincheirado dentro do shopping. Em quatro dias, a ação deixou 67 mortos e 20 desaparecidos. Parte do Westgate desabou durante os confrontos e os corpos encontrados nos escombros não foram identificados. O atentado foi reivindicado por islamitas Shebab, afiliados à Al-Qaeda. Segundo os terroristas, o ato foi uma represália à intervenção do exército queniano contra eles na Somália desde o final de 2011. As fontes de segurança de Nairobi afirmam que todos os membros do comando morreram durante o ataque ou em confrontos com a polícia. Os Estados Unidos, que também participaram da operação, não descartam que alguns agressores tenham fugido, já que não há provas da morte deles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.